Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidade Viva que hoje veio a Campo Ere acompanhar as comemorações dos 59 anos do município. Campo Ere, que iniciou sua história como distrito de Chapecó, completou em 2017 59 anos de emancipação político-administrativa. A organização, ela teve a colaboração da administração como um todo, de todas as secretarias, foi um trabalho feito a muitas mãos. Nós vamos com certeza, com o apoio de 5 deputados federais, 9 deputados estaduais, fazer uma transformação em 2018 como um verdadeiro canteiro de obras. Falando sobre as comemorações dos 59 anos de Campo Ere, a gente veio acompanhar um pouquinho de como foi o Festival de Interpretação da Música aqui do município. E esse ano teve novidades, 62 inscritas. Música 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 Música